O corpo de um motorista foi encontrado na manhã de sábado dentro de um caminhão que estava estacionado no pátio de um poço de combustíveis, às margens do anel rodoviário de Montes Claros. Peritos acreditam que Leone Castelan Martinelli, de 54 anos, tenha morrido de causas naturais. O último contato que ele fez com a empresa que trabalhava foi na quinta-feira. Vamos ver essa reportagem com o nosso repórter Júnior Oliveira, no norte de Minas, Balança. Foram as marcas no chão próximo ao veículo que chamaram a atenção deste homem que trabalha no lava-jato do posto de combustíveis. Quando nós fomos passar para chamar o motorista para lavar o caminhão, nós já deu pouco uma poça de sangue, né? O colega me chamou, eu fui confirmar, eu subi na carroceria e eu vi que ele estava em óbito, estava morto. Só foi isso que eu vi. E demais, nós chamamos outro caminhoneiro lá, veio também, para ver também, para confirmar que ele estava em óbito, rapaz. Foi um susto? Foi um susto que nós tomamos, né? Logo de manhã nós chegamos, era seis e pouco da manhã. O corpo estava dentro deste caminhão, estacionado no pátio do posto que fica no anel rodoviário de Montes Claros. Ao chegar no local, os peritos da delegacia de homicídios perceberam que o veículo estava trancado. Pelo vidro, viram no banco do passageiro o corpo de um homem, que já estava em avançado estado de decomposição. Um chaveiro foi chamado para abrir o veículo. Depois de quase meia hora, a porta do caminhão foi aberta. Após encontrarem documentos dentro do veículo, os peritos constataram que o corpo é do caminhoneiro Leone Castelan Martinelli, de 54 anos. Segundo os peritos, o corpo não apresentava nenhum sinal de violência e nem marcas de perfurações. A chave do veículo e os pertences de Leone estavam sobre o painel. Tudo indica que o motorista tenha morrido de causas naturais. Vários medicamentos usados por pacientes com diabetes também foram encontrados no veículo. O caminhão é de uma empresa de transportes com sede no estado do Paraná. O pessoal é cliente da gente, assina a nota com a gente, então a gente ligou para o dono da empresa e ele pediu para dar toda a assistência necessária. Aí chamamos o chaveiro, ele abriu o caminhão e conseguiu lá, tem um valor alto em dinheiro, R$ 2.300,00, mas um cheque de frete, entendeu? E a documentação do motorista é uma caixeta com vários remédios, inclusive para diabetes, o aparelho de medir e tudo, insulina. Então, pelo que mostra, a pessoa já era meio aduentada, entendeu? E parece que vai ter um infarto, né? Porque ele está muito inchado e sangrando bastante pela boca. Por telefone, os responsáveis pela empresa, dona do caminhão, nos informaram que o Leone saiu na última quarta-feira, lá da cidade de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Lá, ele carregou o caminhão com gesso, a distância de lá até aqui, ou daqui até lá, é de pelo menos 1.800 quilômetros. Pois bem, a previsão era de que Leone iria chegar aqui com o caminhão na tarde de quinta-feira, e foi isso que aconteceu. O último contato dos funcionários da empresa com o motorista foi por volta das 6 horas da noite da quinta-feira. Por telefone, Leone disse que tinha chegado, estava tudo tranquilo, a carga estava toda organizada. Disse também que ia tomar um banho, se alimentar e descansar aí na cabine do caminhão. Mas, segundo a empresa, a previsão era de que, na manhã de sexta-feira, ele teria que levantar, abastecer o veículo lá no posto, e levar o caminhão com uma carga, a carga de gesso, para uma empresa que fica aqui próximo. Isso não aconteceu. Foi então que os funcionários perceberam que algo de errado tinha acontecido. Pegaram o telefone, ligaram para ele várias vezes, durante a manhã, durante a tarde, durante a noite, até encerrar o expediente na empresa lá no Paraná. Eles decidiram, então, deixar amanhecer o dia, para novamente tentar contato com o motorista. E foi aí que eles tiveram a triste surpresa, porque, nessa manhã, o gerente do posto pegou o telefone, ligou para o dono da empresa e deu a notícia de que o Leone foi encontrado morto dentro do caminhão. Esse motorista é amigo de Leone e sempre se encontrava com ele pelas estradas. Eu fiquei sabendo aqui, já chegando em Montes Claros, e por coincidência, o rapaz falou, estão tirando do caminhão. Surpreso com a situação? Ah, fica, né? A gente fica muito triste. Segundo a empresa de transportes, onde Leone trabalhava, o motorista era um funcionário exemplar e nunca apresentou nenhuma conduta irregular. Leone era natural de Marilena, no Paraná. Ele era casado e tinha três filhos. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Montes Claros e o laudo, que vai apontar a causa da morte, deve ficar pronto em até 30 dias. É que, como eles são clientes da gente, a gente vai ficar com a guarda do caminhão, que ele já está mandando o motorista da cidade, lá do Paraná, para seguir a viagem. E vamos tomar todo o procedimento aqui com relação ao corpo do menino, já tem para a funerária já, vamos tomar as providências para embalsamar o corpo dele e fazer um translado para a cidade dele.